Reunidos aqui, só pra louvar o Senhor A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus Força na palma, vamos lá! A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Isso, como cristão vamos nos marcar com o sinal da cruz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém! Olha pra quem tá assinado e fala, que bom que você tá aqui hoje Vamos nos alegrar, fala pro irmão Olha, tem coragem, olha pra ele e fala, vamos nos alegar Fala pro irmão, Deus está contigo Ele caminha com a gente Toca a mão no ombro dele e dele e fala, coragem Não, toca a mão no ombro pro irmão acordar, coragem Essa é a nossa certeza Deus caminha conosco, Deus está sempre assim Levanta mais uma vez a mão pro céu, as duas mãos e diz Obrigado Senhor Porque cada dia mais O Senhor caminha conosco Obrigado Senhor Porque não estamos sozinhos A tua presença É maior na nossa vida E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Canta forte Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Sorrindo Canta com quem está do seu lado E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar E aí? Mais Deus Então sorria por um homem que está do lado E fala Vamos sorrir Fala pra ele Vamos sorrir Mostra os dentes bonitos Um sorriso bonito Por um homem que está do lado Isso É bem isso mesmo Mais uma vez Levanta a mão pro céu E diz assim Obrigado Pai Obrigado Pai Pelo dom da vida Obrigado Jesus Por nos salvar numa cruz Obrigado Espírito Santo Obrigado Espírito Santo Por nos santificar E caminhar conosco Ajuda-nos Espírito Santo A buscar sempre mais O amor O perdão O perdão Podem baixar a mão Põe a mão no coração um pouquinho Permita-se Perceber o coração que bate Porque o Espírito Santo Habita em nós E perdemos essa graça A nos descer Divina luz Vamos cantar aqui Gino A nos descer Divina luz Em nossas almas Em nossas almas Acendei O amor O amor O amor O amor De Jesus Em nossas almas Acendei Em nossas almas Acendei O amor O amor De Jesus Posso dar um do coração? Nós queremos acolher Nessa noite Com muito carinho A imagem Da padroeira Da nossa paróquia A Senhora de Guadalupe Senhora de Guadalupe Que caminhou Durante todo esse trajeto Todos esses meses Que a companhia esteve Visitando as casas Nós queremos cantar Acolhendo a Virgem Mãe Mãe de Guadalupe A Maria de Nazaré Queremos cantar Beleza Maria de Nazaré Maria de Nazaré Mica de Temulho fez mais Fez mais forte a minha fé E por filho E por filho Estende a mão com a imagem Peregrina Às vezes eu paro E fico a pensar E sem perceber Vem me ver Vai aplaudindo a Mãe de Deus E Nossa Senhora de Guadalupe Se põe a cantar Pra virgem Pra virgem de Nazaré Menina 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 que Deus Amou e escolheu Pra Mãe de Jesus O Filho de Deus Maria Maria que o povo inteiro Elegeu Senhora irmã Levanta a mão e canta Ave Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Vamos aplaudir a virgem mãe Viva Nossa Senhora Viva Mãe de Guadalupe E é nesse sentido Hoje é dia 20 de janeiro 20 de janeiro A igreja faz memória De São Sebastião São Sebastião Um soldado defensor Alguém que defendeu a fé E que por defender a fé Por escolher a Deus Escolher a Jesus Cristo Ele foi morto A flechadas Como nós sabemos Portanto queremos Aboleir a imagem pequenina De São Sebastião Pedindo que ele proteja As nossas famílias E nos ajude Dentro da dificuldade Isso Vamos Vamos atentos Isso Estende a mão Isso Vamos aplaudir A São Sebastião Isso Mais palmas A São Sebastião Posso arrogar Por nós Por nossas famílias Estende a mão Ele diz assim São Sebastião Nós te pedimos Ajuda-nos Sempre mais A buscar Fazer a vontade do Pai São Sebastião Rogai por nós São Sebastião Rogai por nós Essa é a nossa certeza Queremos de fato Pedir que o Senhor Pedir que o Sebastião Cuide de nós Nós sabemos que a nossa vida Está sempre firmada Na palavra de Deus Por isso Queremos acolher a Bíblia Sagrada Escritura Ela que nos traz O verbo O nosso Senhor Isso Vamos acolher os anjos Vamos acolher os anjos Que vão trazer a palavra Semeada no meio Semeada no meio do povo Que a tua palavra Senhor Seja lâmpada para os meus dias Que a tua palavra Sacia a minha sede Eis-me aqui Senhor E aplauda mais uma vez A palavra de Deus Aplauda mais uma vez A Sagrada Escritura Nós sabemos que para que o menino Viesse ao mundo Foi preciso Que Deus escolhesse Uma jovem pequena Simples Uma jovem adolescente Uma jovem humilde A Maria de Nazaré Nós queremos acolher agora Maria e José Esses irmãos simbolizando Essas duas personagens Tão importantes A Virgem Maria Que gerou o filho A Virgem Maria Que trouxe no seu ventre A Escritura vai nos dizer Que tendo chegado os dias José foi Para Belém Com sua esposa Maria Que estava prestes A dar a vida Maria que estava prestes A ter o menino E neste Chegando nesta cidade Eis que chegaram os dias Vamos aplaudir Porque através dos irmãos Acolher a Virgem Maria Acolher São José Os pais do menino Deus Esteja a mão e diz assim Família de Nazaré Que a minha família Cada dia mais Se espelhe Em ti Maria Jesus José A minha família Vossa é Se você está passando alguma dificuldade Levanta a mão mais alto e diz assim Sagrada família Cuida da minha família Cuida da minha família Cuida da minha família Ajuda-me A não desanimar Sagrada família A minha família Vossa é Esse é o nosso desejo Esse é o nosso desejo de coração Volta um pouquinho de novo no teu coração Coloca a mão no coração Se recolhe e diz Jesus Eu desejo Que o Senhor possa Nascer sempre mais No meu coração Jesus Eu espero em ti Eu confio em ti Eu te amo Jesus Fica comigo E com a minha família É nessa expectativa Na expectativa do nascimento do menino Deus Sabemos que Em plenas Situações O menino Nasceria O menino seria dado Eis que nasce o menino Representando Jesus Vamos aplaudir o menino Que lá está Que é colocado na gruta de Belém Hoje aqui Que se faz Aplaudamos mais forte Deus que se faz menino Deus que se faz pequeno Como esta criança Que hoje é colocada Simbolizando Representando o sentido de tudo É esta alegria Eis que um pequenino Nos foi dado Deus visitou-nos Por meio de sua presença O nascimento do menino Foi permeado por visitas Visitas que confirmaram A presença Visitas que confirmaram Que Deus havia se encarnado No seio de uma mulher E Deus havia se feito homem Dentre essas visitas Os pastores Que estavam perto dali Cuidando dos seus rebanhos Os anjos apareceram aos pastores E os anjos anunciaram Que havia nascido o menino E os anjos cantavam Glória a Deus Nas alturas Porque o menino Rei De Israel Havia nascido Queremos acolher Os pastores Que hoje Vem prestar Sua homenagem Ao menino Deus Os pastores Eram um povo Sofrido Um povo Marginalizado Porque os pastores Viviam junto As suas ovelhas Muitas vezes Tinha que proteger As contras Saltantes Contra todas as espécies Por isso vamos Aplaudir os pastores Representados Por esses homens Hoje Eles que não Mediram esforços E deixaram tudo Para irem Até onde estava O menino Deus E prestar As suas homenagens Ao Senhor Dos senhores Cantando Seu glória Deus Nas alturas Essa é a certeza Do coração Vamos acompanhando Isso Levanta tua mão Em direção Ao manjedouro E diz assim Menino Jesus Nós te pedimos E te entregamos O nosso coração A nossa louvação Como os pastores Que te louvaram Menino Jesus Nós queremos te louvar Obrigado Jesus Obrigado Jesus Isso Nós queremos Sabemos também Que em meio Aos pastores O menino recebeu Três visitas Ilustres Três visitas Que representaram A realeza A entrega Do menino Deus Os três reis magos Que visitaram o menino Para render-lhe A devida homenagem Porque a estrela Porque a estrela Os guiou Até Belém E a estrela Mostrou que havia Nascido O rei de Israel O rei de Israel Nascido Pequenino Recebeu a visita Dos três reis magos Que levaram a eles Ouro Incenso E mirra Ouro Representando a realeza Incenso Representando a divindade Do menino Deus E mirra O sofrimento Salvador O rei de Israel Que é teu Este lugar Todos querem Te adorar Toma tua Direção Sim, ó Vem Sim, ó Vem Nossa Espírito Esses passos Vem, chê Ele fez A tua voz Vamos fazer Levanta a mão Nobres 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 Reina Senhor Jesus Ó Sim O teu poder Teu povo Sentirá Que bom Senhor Saber Que estás Presente Te aqui Reina Reina Senhor Neste lugar Mais uma vez Podes Reinar Senhor Jesus Jesus Ó Sim O teu poder Teu povo Sentirá Que bom Senhor Saber Que estás Presente Teu povo Teu povo Reina Senhor Neste lugar Vamos aplaudir A Deus Menino Vamos aplaudir A Deus Menino Vamos aplaudir A Deus Menino Vamos aplaudir Esta alegria Senhor Que hoje Mais uma vez Nasce E nos convida Entregarmos Cada dia mais Sobre os teus cuidados Antes de abençoarmos Os alimentos Encerrarmos Com a companhia Coloca mais uma vez A mão no teu coração E diz assim Senhor Jesus Senhor Fica Comigo E com a minha Família Ajuda-me Senhor A nunca Me esquecer Que o Senhor Está comigo Que em nenhum Momento Eu estou Sozinho Obrigado Jesus Porque o teu amor É imenso Obrigado Jesus Porque vale a pena Estar aqui Obrigado Jesus Por esta oportunidade De junto aos irmãos Estar aqui Olha para quem A senhora diz Coragem Coragem Vale a pena Diz Prima Você não está Sozinho Ele quer te fazer Feliz Ele quer te fazer Feliz Jesus quer te ver Sorrindo Coragem Coragem Ele quer te fazer Feliz Tem muitos planos e sonhos Para ti Para ti Basta confiar Saber esperar E ele agirá E ele agirá Ele quer te fazer Feliz Feliz Tem muitos planos e sonhos Para ti Basta confiar Basta confiar Saber esperar E ele agirá Basta Basta confiar Saber esperar E ele agirá Divirá O Senhor Abençoar Esse alimento Essa nossa partilha Nós que estamos aqui Nossas famílias E esse dia é festivo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Agora a companhia Vai entrar E assim nós vamos festejando Com esse momento bonito De oração Bendito seja Deus Vamos aplaudir mais uma vez O menino Deus Nascido no Dois de Nós Isso Mais um pouquinho Acompanhamos a companhia Isso Quando a gente espera Nós vamos cantar então Surpresa É Tchau Tchau Obrigado. 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 A nossa companhia, a nossa companhia, e a nossa presença neste grande dia. Talvez esse ato é de minha obrigação fazer continuidade. Canta, canta, capitão. Tente a alegria, a nossa companhia, e o futuro imenso real. Não farei, 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 não farei. Tente a alegria, a nossa companhia, e a nossa companhia, e a nossa companhia, e a nossa companhia, e o futuro imenso real. Tente a alegria, a nossa companhia, e 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 Música 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 Estamos aqui, Senhor, ao Seu bispo, para louvar e agradecer, vem dizer e adorar. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Viva para vocês! Viva! A gente agradece o carinho o apoio a todos os escritores tanto para poder realizar essa peça, muito carinho com muita devoção com muita carinqueza agradeço a expressão a todos os meus componentes meus filhantes e durante esse tempo de periculação conseguimos ficar em tantas famílias levando a mensagem do nascimento de Jesus e a mensagem daqueles magos que canalizaram a sua vida gostaria de agradecer a aquela família que acosta a porta para a existência da nossa coletoria não só a porta mas o coração para que Jesus pudesse ajudar a acesso a todo o pessoal que vem que ocorreram 17 anos a companhia de Vila Luz é o inércio de artilão a todos vocês com muita calma com muita paciência a festa é para vocês a festa é de vocês e a festa é de santo dos reis e daquele que é o rei de todos os reis o filho de Jesus vamos dar pra ouvir pessoal com muita calma a gente pode se acumulando no salão se não tiver espaço pra todo mundo a gente tem espaço aqui da terra pra servir o jantar com muito carinho com muita amor pra todos vocês com muita paciência o espaço aqui pra eu juntar aqui pra vocês que Deus possa abençoar e iluminar a vida e a família em todos vocês pessoal muito obrigado parabéns dona Maria assim bem também eu Obrigado. 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 Obrigado pela presença de todos, que todos possam, após daí, esse momento de oração, esse momento de encontro com Deus, que todos possam se divertir neste momento único, neste momento familiar. Lembrando dos mais, que esta é a sécula festa em Santo Reis, a festa esta convida pela companhia de Vila Luz, aqui na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, aqui no Rio de Janeiro de Serracife. Lembrando que esta festa tem o apoio da Rádio RCA, a M7N, em 107,9, que tem a direção geral do Jair Cordeiro, do Alimentus e também do Elifim. Então, eu desejo a missão e a nome da equipe da Rádio RCA, uma ótima oportunidade a todos, lembrando que este evento tem o apoio cultural da Autopeças Ferreira, do nosso amigo Alonso, na Avenida Antônio José de Biato. Teve também o apoio cultural dos Júlio Áspera Lão de Beleza, na Avenida Vicente Novito, esquina com a Rua Pes, e com o músico também, com negócios legionários, do nosso amigo Edson Rois, com o telefone por 3116-6174. Mais uma vez, convite a todos, quem tem, por exemplo, cumprimentados, é Valde Silva, para quem lhe conhece, eu toco a parte da equipe da Rádio RCA, Sando e Sousa Marinhas da Rádio, com o nosso programa, das 5h às 7h da manhã, levando muita música, muita alegria, muita informação. Obrigada por assistir, pessoal. Neste evento de hoje, nós temos aqui a presença de alguns artistas. Teremos aqui a presença da Ana Antaiana, as meninas de Porto Ferreira, que irão abrir o futebol. Teremos também a presença do Uncino Sertanesmo, artista aqui de São Carlos, do Alain Henrique, e também do nosso colega de trabalho, o Alain Pinheiro, da equipe da Rádio RCA. Queremos também a presença, dois irmãos, é isso? Dois irmãos também conosco aqui nesta festa maravilhosa, neste encontro da sétima festa de Santu Reis da Companhia Divina Luz aqui na igreja Nossa Senhora de Guadalupe. Mais uma vez, boa noite a todos e eu tenho prazer anunciar, suba no salto, as minhas de Porto Ferreira, a Ana e a Dayana conosco nesta festa iniciando o nosso show musical. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Prazer imenso a Dayana daqui. Obrigada, queridos. Agradecer mais uma vez a Rádio MCA que eu vou ajudar a gente aqui na semana. Com certeza, boa noite a todos, gente. É mais que um prazer, né, Ana? Pra gente estar aqui na primeira vez nesta festa maravilhosa. Agradecer para a galera da MCA. Se vocês estarem no show, se vocês achassem uma mensagem, já que estamos no Sistema de Sistema 2018, nesse momento, o futuro, o momento de... Sistema de Sistema de Sistema 2018, na verdade, eu queria que vocês achassem uma mensagem de agosto para vocês nos pagam nesta festa, toda a evetia. Agradecer a Deus, também. Agradecer a Deus, para a vida 전에, que é o soberano do público. Agradecer ao povo e ao soberano do público. E um amor abençoado por você e todo mundo que está sentindo que vai assistir. Então vamos de música, vamos lá. Tá bom, 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 tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. 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 Tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom, 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 tá bom. Vamos lá. 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 Vamos lá.